Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. É que eu pessoalmente fui a Asbury e de lá falei com vocês dois. Conversei com o pastor Augusto, com o pastor Hernandes. E é impressionante a gente perceber como a internet traz alguns problemas que precisam ser compreendidos por nós. Alguma belicosidade que precisa ser compreendida por nós. Então exatamente para não simplesmente ficar ouvindo aquilo que é dito. A minha igreja aqui me mandou para lá para que eu tivesse uma noção exata do que estava acontecendo. E eu fui precisamente não apenas aproveitar também um pouco do que estava acontecendo para a minha própria vida, para a minha própria edificação. Mas também perguntar se essas coisas eram verdade, o que daquilo era verdade. E só um detalhe, de que tem se falado muito da questão de homossexuais e tudo mais, dirigindo o louvor lá. E curiosamente aquelas pessoas diferentes, diferentes para a gente, com cabelo diferente, com estilo diferente. Eram aquelas pessoas que inicialmente alunos da universidade haviam se arrependido, inclusive de pecados como o homossexualismo. Como a homossexualidade. Então o que estava acontecendo ali não era nada necessariamente dirigido. Nada necessariamente dirigido. Mas os alunos da universidade que quisessem estar ali cantando e louvando ao Senhor eram convidados e podiam participar disso. Então o que eu vi rapidamente foi muita conversão. muita reconciliação. Eu contei para Augusto, eu acho, a história de uma mãe e de uma filha logo na minha chegada. Que há seis anos não se falavam e que estavam ali se reconciliando. Alunos que estavam se reconciliando entre si. E a partir daí, então, o movimento não parou de crescer. Até que a própria universidade disse, não, aqui a gente tem que parar para a vida continuar o normal. Então, o início foi absolutamente não planejado. O fim foi planejado. Eles disseram, a gente tem que acabar para que a gente possa dar continuidade à vida normal. Dar continuidade à vida normal. Mas agora o propósito da live em si, pastores. E agora, o que a gente faz a partir daqui e como o pastor Augusto iniciou a live, eu vou pedir para a Hernandes falar um pouquinho agora sobre esse início. Bom, primeiramente, Samuel, eu quero reforçar o que você disse. Não dá para explicar o que houve aí, você, melhor do que Augusto e eu, porque você esteve aí, viu em loco, presencialmente, que aquilo foi uma coisa ensaiada, planejada, feita pela agenda do homem, sem uma ação e uma intervenção direta do próprio Deus. Então, você esteve aí, o Elias Medeiros, o meu professor, companhado do Augusto, amigo nosso seu também, esteve aí. Pastor Valdir Reis, que é um homem santo de Deus, que é pastor aí na América, foi também. E a palavra de vocês três é a mesma, da genuinidade do que aconteceu. Se existe um fato ou outro, lateral, que destoi, nós não podemos administrar isso. E isso não deslustra e não desfaz a obra de Deus. Agora, é claro que nós não cremos que você possa ter um avivamento com Ctrl-C, Ctrl-V. A mesma coisa aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que o resultado vai ser o mesmo. Mas o avivamento é uma obra soberana de Deus, não pode ser agendada, não pode ser formatada pelo homem. Agora, princípios, eu creio, que podem ser seguidos. Qual o princípio? Quando eu estive em Quastisabanto, o Erle Stiggin disse uma coisa, perguntamos para ele, pastor, o que é avivamento? E ele nos definiu de um homem muito simples. Ele disse, avivamento, para mim, é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Eu acho que nós precisamos preparar o caminho do Senhor, aterrando os vales, nevelando os montes, endireitando os caminhos tortos, aplanando os caminhos escabrosos, no arrependimento, na confissão de pecados, na volta para o Senhor de todo o coração. Então, eu creio que Deus pode. Ele é soberano e a obra de Deus é realizada por ele soberanamente, mas precisamos e desejamos, evidentemente, buscá-lo. Amém. Até que o Senhor venha. Como o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos, lá no Monte Olival, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor não diz, olha, fique uma semana, um mês, e até que. Eu acho que precisa ter esse senso de perseverança em buscar até que venha. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou perguntar onde é que eu assino embaixo, o Hernandes falou. Quando o presidente lá do Asbury College, no dia 24 desse mês, hoje é dia 28, isso estava quatro dias atrás, eles tomaram a decisão de parar os cultos públicos, e houve muita crítica, porque eles estavam dizendo que ele estava querendo interferir numa obra de Deus. Mas eu achei que a argumentação que ele apresentou foi muito clara. A cidade de Wilmore, onde está o college lá, ela tem 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, alguma coisa assim. E a notícia do despertamento trouxe cerca de 30 mil pessoas que inundaram a cidade, caravanas, chegando de várias partes dos Estados Unidos e até de outras partes do mundo. Isso durou por algum tempo e demandou dos alunos envolvidos, dos funcionários e dos professores, um envolvimento a ponto deles esgotarem as forças. E esse foi o argumento do presidente, quando ele disse, nós não vamos ter mais culto público, não adianta vir, porque nós não vamos abrir as portas da capela, nós vamos retomar a programação normal de cultos às segundas, quartas e sextas, 10 horas, porque não é justo o que está acontecendo. Quer dizer, os professores estavam esgotados, os alunos estavam esgotados, já há bastante tempo sem dormir direito, sem comer, enfim, tudo aquilo que era necessário. E a vida precisava retomar. E ele disse que ele não via aquilo como sendo um parar da obra de Deus, porque o mesmo Deus que começou ali, ele começa em outro lugar. E é interessante que depois disso aí, nós hoje estamos no dia 28, ontem o Elias Medeiros, ele me enviou uma notícia interessante na igreja do conhecido David Platt, um pastor americano bastante conhecido, pastor de uma grande igreja, tem um ministério muito reconhecido. Começou a acontecer na igreja dele, espontaneamente, uma reunião de oração de homens, que geralmente era, assim, aquela reunião de oração marcada para 11h30 da noite, para terminar a meia-noite, que eles chamam de vigília, né? Então, aí começou, virou a manhã, foi até o dia seguinte de manhã, ninguém queria ir embora, não, quebrantamento, choro, arrependimento, perdão, reconciliação. Estou com o e-mail do Elias aberto aqui, inclusive com a palavra do próprio David Platt, dizendo o que é que tinha acontecido. Ou seja, é aquilo que Hernandes falou, não é Ctrl-V, é Ctrl-C e Ctrl-V, né? Agora não sei direito qual é o que vem primeiro, mas tudo bem, o pessoal entendeu. Mas eu acho que, à medida que as pessoas tomam conhecimento e fazem isso que Hernandes falou, de buscar em oração diante de Deus, eu creio que Deus pode responder soberanamente e abençoar, como parece que aconteceu agora na igreja do David Platt, não é? E outras universidades, eu creio que você me mandou uma lista, não, foi o Elias que mandou uma lista de umas cinco universidades onde isso estava acontecendo também. Então, se é de Deus, vai continuar acontecendo e a gente ora para que aconteça aqui, né? A gente quer que venha aqui para nós e, como vamos fazer, é preparar o caminho do Senhor mesmo, em arrependimento, confissão e oração, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós, como diz lá a palavra de Deus. É isso aí. Legal, pastor. Acho que as palavras de vocês se coadunam com aquilo que a gente pensa, de buscar uma vida de santidade, uma vida de conexão com Cristo. Existe, querendo ou não, a gente está vivendo no mundo, pastores, um momento sui generis, um momento em que as agendas e os governos e o sistema estão oprimindo cada vez mais aquilo que a gente achava que ia acontecer com a gente talvez daqui a muito tempo, está começando a acontecer. Palavras sendo cesseadas, ou seja, o cerco está fechando para a igreja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e, evidentemente, isso é a tônica do que acontece no mundo todo. E, pelo que eu vi, li e ouvi de vocês algumas vezes, grandes despertamentos acontecem em momentos de grandes crises. Grandes despertamentos acontecem em tempos de grandes crises. Foi assim, por exemplo, a Reforma Protestante, onde a Europa estava sendo massacrada pelas pestes, pelos desgovernos, e o senhor utilizou aqueles homens ali para trazer algo distinto. O que parece ser um pouquinho diferente, eu queria ouvir de vocês em relação a isso, é que em cada um desses avivamentos, vocês citaram aí alguns nomes. Moody, a Reforma são os reformadores, a gente tem Jonathan Edwards, a gente tem alguns... Zizendor, a gente tem alguns nomes que vêm à nossa mente. E algo diferente aconteceu aqui, que a gente não tem necessariamente um grande nome, ou algo assim, alguém perguntou aqui, é uma pregação muito simples, mas aquela que iniciou esse processo todo, nada extremamente profundo e tudo mais. O que a gente tira disso? Laila, você pode começar. Eu vejo nisso, eu quero aprender com o Augusto, eu já atendi isso, que ele é meu professor. A Multiforma e Graça de Deus, toda ação de Deus não tem uma forma de copiar, ele age de forma diferente, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, para o louvor da sua glória. Ele é o Deus misterioso, como diz lá no livro de Isaías, 45, 15. Então, se eu pudesse compreender Deus, eu não seria o Deus soberano. Verdade. E como Deus tem uma multiforme graça, ele tem uma multiforme maneira de agir. Ele pode usar um pregador conhecido, como ele pode usar uma pessoa que nunca se ouviu falar. Eu acho que isso é maravilhoso, porque isso mostra que Deus não precisa de ícones, de figurões, de estrelas para fazer. Deus faz. Quando ele quer, a obra é dele. Ele pode pegar um menino como Evan Robertson. Evan Robertson não era conhecido, no país de Gales. Ele era um jovem. Tinha 26 anos. Não era conhecido. Agora, o que é maravilhoso é que o que se destaca não é o homem. O que se projeta não é o ser humano. Amém. É o próprio Deus. É a própria obra de Cristo. É a ação do Espírito Santo. E isso é que é maravilhoso. Aleluia. Hernandes, se eu posso corroborar com o que você está dizendo, isso que você está falando se percebeu lá em Asbury, porque o presidente lá, o presidente do college, ele não permitiu, junto com os alunos, eles adotaram a política de não passar a palavra a nenhuma celebridade, não. Então, ele disse que a celebridade aqui é Jesus. Então, tinha cantores famosos, parece que até teólogos, gente conhecida, esteve lá, mas nenhum deles, nenhum deles, a eles foi passada a palavra. Porque eles queriam exatamente evitar isso que você está falando, que a coisa cabe centralizada no homem que ganhasse publicidade ou alguém tirasse algum proveito, que não falta quem se aproveite para poder tirar, se promover ou sair bonito na fita. Lá em Asbury, foi uma das coisas que me convenceu de que ali tinha a mão de Deus, foi a que eles não queriam glória nenhuma, nem para eles, nem para ninguém, a não ser para o Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Isso me impresionou. Amém. Isso mesmo. Excelente. Então, acho que quem foi lá, e eu também conheço muita gente que foi, pessoas mais desconhecidas e que foram lá para pegar uma palinha e ver um pouco do que estava acontecendo, sentiu algo diferente. E a pergunta, pastores, é a seguinte, Augusto falou isso aqui claramente, espero que isso aconteça no Brasil, o Hernandes nodiou a cabeça, a gente está buscando e está orando por isso. E como não é um Ctrl-C, Ctrl-V, eu acho que há exercícios espirituais, o Hernandes já começou, o senhor já pincelou isso logo lá no início, mas eu queria que a gente mastigasse isso um pouquinho mais. Desse lado daqui, da história, Asbury passou, os resultados de se foi algo transformador para a região ou não, a gente vai ter em algum tempo, não é algo que a gente possa exprimir necessariamente agora. Entretanto, essa busca, pelo menos em mim, acendeu esse desejo. Age mais desse jeito, faz mais isso, traz mais consciência de pecado, traz mais perdão, traz mais arrependimento para mim e para as pessoas que eu pastoreio, e para aquelas pessoas que caminham junto, quem sabe para o nosso país, quais seriam esses meios de graça, esses exercícios que a gente podia, além, evidentemente, Augusto citou aí a vigília, a gente tenta fazer, tudo é programado, não tem como a gente não programar alguma coisa. O que a gente pode programar e pode fazer para que esse caminho possa ser aberto, se a gente pode usar esses termos. Bom, se eu puder começar, eu vou começar a fazer uma sugestão, Samuel, para você desativar os comentários aí da live, porque tem gente que não tem civilidade, nem cortesia, nem educação, nem amor cristão. Alguém sabe como é que faz isso? Você clica, eu creio que no, onde tem a parte de... Pronto, achei, achei. Fechou? Isso. Perfeito. Pedindo desculpas aí aos que estão realmente acompanhando, que gostariam de participar nos comentários, mas sempre tem gente que não tem essa... Aliás, é uma coisa que me deixa intrigado, Hernandes e Samuel, é que o pessoal que mais parece zelar pelo Espírito Santo é o pessoal mais raivoso e mais iracundo nos comentários. Então, se o fruto do Espírito é amor, paciência, longanimidade, passou longe, não é? Passou longe, não é? Aliás, antes da sua comentária, pegando uma carona aí, o que me marcou no sermão que foi pregado na capela, sobre Romanos 12, foi quando o pregador levantou essa questão de que devemos preferir em honra. E ele diz, olha, esse amor é bonito, mas ele não é real na nossa vida. Verdade. Mas não queremos nos outros sem honra. Então, às vezes, você está dizendo aí, existe um discurso religioso tão bonito, tem uma pomposidade tão eloquente, ou tem uma retórica de tanto zelo, doutrinário, mas quando vai expressar, até numa live, escrevendo aí um comentário, às vezes a pessoa tem uma outra postura, uma outra atitude, né? E eu acho que isso é o que precisamos de avivamento. Eu, graças a Deus, não consigo nem ler, que eu estou aqui, então realmente não estava lendo o que estava acontecendo, mas eu costumo dizer o seguinte, pastor. Eu costumo dizer o seguinte, que a pior pregação da palavra, a pior pregação da palavra é a boa doutrina nos lábios de quem não vive aquilo que prega, né? Porque termina confundindo. Como é que você tem, é o que você falou, como é que você tem zelo pelo Espírito Santo e não tem o fruto do Espírito? Então, que o Senhor possa abençoar e que esses irmãos sejam conversíveis por isso. Amém. Deixa eu então pegar a tua pergunta, né? O que é que nós podíamos fazer à luz do que aconteceu? E o Hernandes já adiantou, né? Já falou o caminho. Aqui eu estou me lembrando daquele, eu estou me lembrando de Atos 19, quando Paulo foi pregar em Éfeso e aconteceu um grande avivamento espiritual. Com a conversão de muitos bruxos queimando limos em praça pública, é a única vez no Novo Testamento que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa expressão, milagres extraordinários, só aparece ali durante o ministério de Paulo em Éfeso, descobriu-se depois, recentemente, no século passado, década de 50, que lá em Éfeso tinha uma escola de bruxaria. Isso foi descoberto nos manuscritos de Nag Hammadi, que continha, inclusive, encantamentos e tudo, oriundos dessa escola de bruxos que havia em Éfeso. Então, o ministério de Paulo ali, que durou muitos anos, há uns dois, três anos, foi extraordinário. A conversão de tanta gente que pararam e que os comerciantes da deusa Diana, de nichos da deusa Diana, entraram em prejuízo, porque ninguém estava comprando mais. Muita gente se converteu e se arrependeu. Alguns anos depois que Paulo saiu de Éfeso, ele escreveu a carta aos Efésios, preso em Roma, onde ele diz, no capítulo 5, verso 18, enchei-vos do Espírito. É como se ele dissesse, olha, esse avivamento que vocês experimentaram há dois, três, quatro anos atrás, graças a Deus por isso. Mas o que interessa é que você esteja cheio do Espírito Santo hoje, agora. Então, enquanto nós aguardamos um avivamento espiritual, nós temos o dever, porque lá é uma ordem, não é um pedido, não é uma sugestão, não é nada, é uma ordem. Nós temos a ordem de Deus de nos encher diariamente do Espírito Santo, cantando entre nós, falando em salmos, nos sujeitando uns aos outros, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Há uma lista de recomendações que o apóstolo Paulo faz ali. Então, enquanto a gente espera o avivamento e a gente ora a Deus para que ele venha, isso não quer dizer que a gente, então, vai viver de qualquer forma. Não, a gente vive a vida diária buscando a plenitude do Espírito Santo, andando no Espírito e assim por diante. À medida que a gente faz isso, o Espírito de Deus vai nos guiar, ele vai mostrar o que fazer e nós saberemos quando isso acontecer, porque não dá para esconder quando a obra é genuína do Espírito e quando ele age no coração humano. Nós veremos o resultado disso. Então, pelo que você falou, Hernandes, antes de você entrar aí, pelo que você falou e eu acho, achei uma sacada genial, ou seja, a gente, ao invés de esperar o extraordinário simplesmente, a gente busca isso na vida ordinária, no nosso dia a dia, enquanto essa manifestação e ainda se essa manifestação não acontecer, nós podemos viver de forma avivada, nós podemos viver de forma renovada no Espírito Santo, através desses meios de graça. É isso mesmo? Sim. Bom, mas eu queria... Fala, Hernandes, fala, por favor. Um ponto que, para mim, você levantou, Samuel, é que quando a gente começa a olhar a história dos avivamentos, parece-me que a crise é o útero, é o ventre de onde nascem os avivamentos. É quando o homem chega a uma situação quase que desesperadora. Então, acho que quando a igreja está vivendo uma mente de angústia, de cerco, como você disse, quando parece que os recursos acabaram, é que Deus entra em cena de uma maneira tão extraordinária, como aconteceu lá em Patmos, com o apóstolo João, como aconteceu, como você bem mencionou aí, na reforma, como aconteceu na Inglaterra, em 1739, quando o liberalismo estava devastando as igrejas, como aconteceu na América, naquela crise econômica de 1857, como aconteceu no País de Gales, em 1904, no País de Gales, e assim por diante. Eu acho que se você fizer uma análise, quase todos os avivamentos que nós conhecemos tiveram um pano de fundo, um cenário cinzento, e Deus mostra que ele é Deus, ele desarticula os planos dos homens, ele quebra as pernas dos sete, dos poderosos deste mundo, e mostra que ele é Deus, e essa é a nossa esperança, meus irmãos. Eu, por alguns dias aqui, eu fiquei muito angustiado no Brasil, muito angustiado, as lutas, nas crises, com o futuro. Quando a gente vê um fato desse acontecer, isso é um banho de esperança, isso é um jato de alegria no coração, porque a gente percebe o seguinte, Deus está no trono. Amém. Ele agir, ninguém pode impedir o agir de Deus, e a igreja de Deus, a igreja é a menina dos olhos de Deus, e a igreja jamais será destruída, jamais será eliminada da terra, ao contrário, ele é um povo de Deus, e vai caminhar vitoriosamente também. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso aí. E o anseio nosso é que a igreja se levante das cinzas, seja uma coroa de glória na mão do Senhor, como diz o profeta Isaías, no capítulo 62. E essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança, e deva ser a nossa oração frequente e perseverante. Deixa eu acrescentar alguma coisa aqui ao que o Hernando falou. Você mencionou o século XVIII, a crise do liberalismo teológico. E eu quero fazer um paralelo com o Asbury. O grande avivamento do século XVIII começou na Universidade de Oxford, com o Clube Santo, que tinha como membros o George Redfield e o João Wesley. Então foi lá no coração da academia, dos liberais pensantes, dos fazedores da opinião do mundo naquela época, que Deus levantou dois jovens pastores anglicanos, episcopais, ligados à igreja da Inglaterra, para começar a pregar. E eles começaram a pregar, e o Espírito de Deus começou a agir através deles, a ponto de que os párocos disseram, vocês não podem mais pregar nas igrejas, vocês não podem mais. Atrai muita gente, ou isso que vocês estão pregando, a gente não quer. E eles tiveram que ir para o ar livre, né? E foi então que o fogo realmente ateou, né? E aí, você percebe, hoje o que aconteceu, nós estamos falando a respeito de um evento que também aconteceu numa universidade. É verdade que é uma universidade cristã, uma universidade metodista, mas ainda assim uma universidade. É representativa do saber, da busca pelo conhecimento, da autonomia humana, e assim por diante. Mostrando isso que você está dizendo, que o avivamento, quando Deus age, não tem dificuldade. Ele não tem nada que possa impedir. E eu gostei da sua palavra, né? Que a crise é o útero do avivamento, né? É um Hernandeada, isso é um Hernandeada, quando a frase é assim. Maravilhoso. E é isso mesmo. E eu percebo, é significativo que esse mover do Espírito Santo que está acontecendo nos Estados Unidos, com todas as suas limitações, é claro, né? Nem tudo a gente concorda, alguma coisa a gente podia discordar, mas não há dúvida que é uma obra de Deus, né? E que está acontecendo principalmente nas universidades. Talvez uma coisa importante ressaltar, aquilo que Jonathan Edwards foi chamado teólogo do avivamento, todos os avivamentos podem ter aqui e ali algum desvio, o excesso, como teve na igreja primitiva, né? Infiltrados. Os infiltrados, a Ananisa e a Safira. Você encontra lá em Samaria um simão mágico, né? Você encontra lá em Páfos um mágico e limas. Um mágico e Jesus. Então, o fato de ter um infiltrado querendo corromper, querendo distorcer, querendo desacreditar a obra de Deus, não deva levar a gente a achar que joga tudo fora, né? A famosa dádia popular é jogar a criança com a água da bacia fora. Ô pastor, e é interessante a conversa, né? Porque o pastor Augusto citou duas figuras que não pensavam, e muitas coisas eles pensavam divergentemente em questões doutrinárias. Ele está falando de Whitefield e de John Wesley, que são duas pessoas com linhas teológicas completamente diferentes. E nós, junto de alguns outros irmãos que estamos lutando e orando por avivamento, que pensamos diferentemente em algumas áreas, possamos aprender, não é? Acho que Augusto Nicodemos tem um livretozinho fantástico chamado Onde é que deve estar a nossa tolerância, né? Onde a gente deve ser intolerante e onde a gente deve exercer a tolerância bíblica. Amém. Isso aí. É uma das coisas que marca o avivamento, é exatamente isso aí. E uma das coisas que o presidente do Asbury College disse foi que isso aqui não é um movimento wesleyano, não é metodista, não é presbiteriano, não é pentecostal, não é batista. Nós não estamos colocando nenhum rótulo nisso aqui, porque nós estamos centrados naquilo que o Espírito Santo está fazendo, quebrantamento, transformação de vidas, conversão, reconciliação e a exaltação de Jesus Cristo. E a mesma coisa aconteceu nos grandes avivamentos históricos também, embora o Wesley e o Whitefield tivessem pensamentos diversos, mas eles estavam unidos no mesmo propósito de anunciar o evangelho àquela nação. E o Whitefield, inclusive, foi aos Estados Unidos, não é? Controu-se com o Jonathan Edwards e tudo mais. Mas o alvo deles era fazer isso. Quando o Mark Lloyd-Jones, 14 vezes, ele atravessou a Atlântica. Era para aí. Para pregar a palavra de Deus. E veja que coisa interessante, não é? Quando a gente sai, quando a gente vai para os extremos, dos quais nós pudemos estar inseridos em um deles, a gente, em um desses avivamentos, talvez a reforma tenha sido uma exceção nisso que eu vou dizer, você não tem nem a ênfase. necessariamente no extraordinário, por assim dizer, em milagres, em dons, em prodígios, coisas que caracterizam os continuistas, os irmãos mais pentecostais, mas também você não necessariamente estava vendo ali uma lupa minuciosa dos pontos principais da doutrina e tudo mais. O que estava se buscando era um relacionamento com Cristo e um retorno a esse livro, a essa palavra. Que antes de nos fazer, creio eu, antes de nos fazer desejar que o intelecto venha para mudar um pouco mais amplamente a nossa cosmovisão, deve falar profundamente ao coração da gente para que a gente busque essa intimidade com Cristo. O que vem a partir disso aí é consequência e que sejam boas as consequências e que desejemos a doutrina e que desejemos crescer no conhecimento de Deus. Mas a gente não pode imaginar que um negócio que começa com um bocado de jovem que nunca lê uma confissão de fé na vida, que já esteja dentro dos moldes que a gente imagine que seja a coisa certa. É isso aí. Coisas que marcantes, que o Marco Odionso coloca em uma das suas obras sobre esses dois líderes mencionados entre o Augusto e você. Alguém, na época, tentando tirar uma casquinha entre os dois, jogar um contra o outro, chegou para George Wittfield e perguntou o que você acha do Wesley? Ele respondeu assim, eu acho um dos homens mais santos que eu conheço. Eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E pregou. Aí perguntaram para o Wesley, o Wesley e você, o que você acha do Jorge Wittfield? Você acha que você vai encontrá-lo no céu? O Wesley respondeu, não, acho que eu não vou encontrá-lo no céu. Falei, mesmo? Não acha? Não vai mesmo? Não, acho que não. Por que não? Acho que eu vou estar tão perto de Deus que eu não vou chegar perto dele. Então, é uma brincadeira que o Marganos coloca, mas que expressa essa questão de amor, de respeito. E essa ideia, às vezes... É por isso que eu pedi para ver vocês dois aqui, já que eu não vou poder encontrar muito por lá, eu encontro por aqui mesmo. Essa ideia de arrogância soberba espiritual ou teológica é um perigo do Deus. Porque o fato de a gente ter convicções sólidas é uma bênção. Temos essas convicções. Mas achar que só nós fazemos parte do reino de Deus é uma soberba espiritual que não é admissível. Isso apaga o Espírito Santo de Deus. Verdade. Infelizmente, a gente viu muita crítica descaridosa. Havia preocupações, é claro, e a gente deve ter preocupações para que a verdade de Deus subsista, mas eu vi muita crítica descaridosa, tanto da parte de pessoas que queriam ou que enfatizavam a questão das manifestações extraordinárias, como do outro lado, pessoas que queriam que fosse mais doutrinário. Gente perguntando, pode ter avivamento entre Wesley Anderson? Já pensou nesse ponto, né? Esquecendo completamente da história, né? Da história, a pregressa dos avivamentos. E coisas dessa natureza. Como eu disse aqui, é curioso, pelo menos... Isso ficou claro para mim. A contradição de pessoas que parecem exelar pelo Espírito Santo e que são extremamente raivosas nos seus comentários, nas suas críticas e nas suas reivindicações. Tanto de um lado quanto do outro. E eu desconfio muito da verdadeira intenção ou da motivação de pessoas que fazem críticas assim em assuntos como esse, quando deveríamos usar de caridade e sabedoria para tratar uns com os outros. E principalmente que todos, pastor, pelo menos a grande maioria, é de ouvir falar, né? Não é... É de ouvir falar. Eu gostaria de encorajar os jovens que estão nos assistindo, que estão aí na lida acadêmica, se ainda não tem um clube bíblico aí na sua universidade, na sua escola, quem sabe que você, jovem cristão, pudesse liderar um grupo de oração aí na sua escola. Segundo, é de encorajar os nossos irmãos pastores a terem nas suas igrejas respectivas um tempo especial de reuniões de oração, de vigílias de oração, buscando o avivamento espiritual. Eu creio piamente nisso, que quando, usando novamente as palavras do nosso querido Mark Lloyd-Jones, que quando um graveto seco pega fogo, até a linha verde começa a arder. Eu aguardo ansiosamente isso. Um pode encorajar o outro e, de repente, nós vermos aqui no Brasil o que foi dito da América certa feita, que a Seara estava em chamas. Quem sabe que a Seara nos visite e esta nação tão sofrida possa arder, não com fogo estranho, mas com fogo do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado, Hernandes. Eu não tenho... Minhas considerações finais são essas aí, suas, viu? Eu só tenho que dizer amém, perguntar onde eu assino embaixo. É isso mesmo, encorajar os pastores a buscarem oração, os jovens a participar na formação de clubes ou grupos de estudo bíblico e oração nas suas universidades, clamando a Deus e vivendo a expectativa, realmente, de que Deus vai ter misericórdia do nosso país. Enquanto a gente espera o fogo descer, nós vamos caminhando no Espírito, vivendo em casa, na família, no trabalho, onde Deus nos levar para a glória do nosso Senhor. Então, obrigado, Joel, também pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, irmãos. E só, se eu puder trazer uma última consideração, é que todos possam buscar uma igreja local onde esses dons e a palavra de Deus, a oração, possa ser incentivada e a centralidade de Cristo seja, de fato, vivida. Aqueles que amam o noivo devem amar a noiva também e buscar a participação. E não só a participação, como também ser bênção numa igreja local. Amém. Aproveite também para nos seguir no Instagram e receber conteúdos exclusivos. Amém.